Música Essa escultura de madeira em formato assustador é muito comum em proas de embarcações que navegam pelo rio São Francisco. Trata-se de uma carranca. E falando de rio São Francisco, é nas margens desse rio que começamos o nosso vídeo de hoje. Estou no norte desse planeta chamado Bahia e daqui a pouco vou falar onde estou e como eu cheguei até esse lugar. Primeiro é bom você ficar sabendo que aqui é a comunidade VDS. Por aqui eu falo de esculturas como essa, falo do rio São Francisco, falo de fotografias, vídeos de cultura e tradição desse planeta lindo onde eu moro. E são tantas as coisas abordadas nessa comunidade que pra você entender todo esse processo, aí jovem, não é por nada não. Mas é melhor você se inscrever e ativar o sininho para ser avisado das próximas publicações. E deixa eu largar logo o doce. Meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo e eu percorro esse planeta produzindo imagens para contar histórias aqui no canal. E se você quiser saber onde estou nesse momento, me segue no Instagram que você vai saber quem eu sou e o que estou aprontando. Mas o negócio é o seguinte, estou saindo da cidade de Salvador com destino ao norte da Bahia. Mas especificamente em Juazeiro, uma cidade que fica às margens direita do rio São Francisco. Estou aqui para fazer uma produção de fotografia nessa região. Mas é lógico que vou fazer uns voos para documentar e falar um pouco dessa cidade. Que de acordo com o IBGE, Juazeiro tem uma população de 219.544 habitantes. Essa cidade fica a cerca de 508 quilômetros distante de Salvador. Essa é a ponte Presidente Dutra, que faz a ligação do estado da Bahia com Pernambuco. Do outro lado fica a cidade de Petrolina. Essa ponte tem uma extensão de 801 metros. Foi construída em 1950 e faz parte da rodovia federal BR-407. Por aqui transitam aproximadamente 40 mil veículos diariamente. Arrimar e o movimento de veículos aqui é constante. Pense numa rodovia movimentada. E por falar na BR-407, essa rodovia brasileira tem 1.482 quilômetros de extensão. Cortando três estados. Bahia, Pernambuco e Piauí. Ela se inicia em Vitória da Conquista. Corta a Bahia na região da Chapada Diamantina. E segue no sentido norte. Até aqui onde faz a divisa com o estado de Pernambuco. E segue pelo estado do Piauí, onde encerra na cidade de Piripiri. A BR-407 passa por lugares incríveis. Como o Parque Nacional das Sete Cidades. Cruz ao Velho Chico. E como mencionado, a Chapada Diamantina. Ah, que lugar lindo, retado. E falando em Petrolina. Essa cidade que é a quarta cidade maior do interior do Nordeste. Tem uma população de 359 mil, 372 habitantes. Isso segundo os dados do IBGE. Petrolina fica a cerca de 713 quilômetros distante de Recife. Que é a capital do estado. Mas para chegar até a cidade de Juazeiro. O trajeto foi com meus colegas de trabalho. A bordo do Cerna 208 Caravan. Essa é uma aeronave monomotor turbo-hélice. E de asa alta, da companhia Abaité. Se você já voou num caravan, deixa nos comentários. Diz como foi o voo, se curtiu, se teve turbulência. Se você esteve na cidade de Juazeiro, comenta. E se você já tomou banho nas águas do Rio São Francisco. Aí é que tem que comentar o vídeo mesmo. Aproveita e comenta o que acha do meu trabalho aqui no YouTube. Diz sua sugestão de outros temas, abordar nos próximos vídeos. Fala qualquer coisa que você queira. Que aqui eu faço questão de ler e também de responder. E já sabe que não tem conversa fiada. Tem resposta de verdade, sim senhor e sim senhora. Mas se quiser falar algo pessoal, um segredo, uma confidência. Se quiser me chamar para comer uma carne de bode. Ai Maria, que carne gostosa e suculenta. E eu gosto é muito, viu? Essa parte você fala pelo Instagram. Veja as minhas fotos. E por falar de fotos, se precisar de fotos da nossa Bahia. Eu tenho é um rebanho. Se estiver procurando um fotógrafo para a produção das suas pautas. E documentação, olha eu aqui. Me chama que eu chego firme. E falando em chegar firme. Deixa eu fazer um pedido de ajuda aqui para a comunidade VDS. É que apesar desse canal já estar monetizado. Mas o valor que o YouTube paga não bate com os custos de produção do meu trabalho. Por isso que sempre estendo a mão a quem queira dar uma forcinha de forma voluntária para continuar operando nesse canal. E nem precisa ser muita coisa não. Um cafezinho. Tipo dois reais, cinco, dez reais. Mas você fica livre para chegar firme com um montante mais generoso. Tipo uma notinha de cinquenta ou de cem. Chega firme no Pix, no Paypal ou no Valeu Demais aqui no YouTube. Só não deixa minha voz se calar que meu compromisso de documentar esse planeta lindo chamado Bahia tá mantido. E vontade para isso eu tenho é muita. Só não conto com suporte financeiro. Mas continuando nossa peleja, gostaria de falar um pouco do velho Chico. O Rio da Integração Nacional. Esse rio tem sua nascente no estado de Minas Gerais. Percorre 2.863 quilômetros até chegar ao Oceano Atlântico entre os estados de Sergipe e Alagoas. Além de importante no abastecimento humano de animais e irrigação, esse rio conta com seis usinas hidrelétricas. E como disse, nessas embarcações que trafegam pelo rio, são comuns as suas proas terem esculturas de carranca. No passado, essas obras de artes eram atribuídas características místicas e serviam para afugentar os maus espíritos. Ai Maria, tô precisando muito é de uma carranca pra ajudar a abrir meus caminhos. Pense num rio importante aqui para os estados do Nordeste. Meu sonho é percorrer todo o leito desse gigante. Da sua nascente à sua voz. Se tiver algum interessado em fazer esse roteiro comigo, me chama no Instagram. E não tem como falar da cidade de Juazeiro sem mencionar o meu amigo Ivan Cruz, o famoso jacaré. Pense num fotógrafo competente e profissional dedicado no ofício de documentar essa região da Bahia. Salve, salve meu amigo jacaré. Qualquer dia desse eu risco aí pra gente passear pela região linda do Vale do São Francisco. Tá aí o Instagram do homem pra quem gosta de ver belas imagens e quem precisa de um profissional no Norte da Bahia, tá aí o homem. Deixa eu falar um pouco da Catedral Santuário Nossa Senhora das Grotas. Esse templo é de 1840. Reza a lenda que o indígena encontrou nas grotas do Rio São Francisco uma imagem de uma santa e entregou a um vaqueiro. Esse entregou a um franciscano. Pelo fato dessa imagem ter sido encontrada em uma grota, tá aí o título da Nossa Senhora das Grotas. Esse achado é de 1706 e até hoje a imagem está exposta na Catedral. Mas esse tempo é bonito mesmo. Tá aí nas imagens. Comenta o vídeo. E não esquece de sapecar o like da amizade pra ajudar na divulgação do meu trabalho. E se você não é membro da comunidade VDS, se inscreve e ativa o sininho que avisa quando tem vídeos novos. Deixa eu passar uma dica aqui bem legal. Sabe aquele amigo ou amiga que é da cidade de Juazeiro? Põe um link desse vídeo e manda no zap dele. Manda ele assistir e comentar. Se você compartilhar esse vídeo, desse jeito eu fiquei muito agradecido. Lembrando mais uma vez do Pix, Paypal e valeu demais. Se você puder dar uma forcinha, eu me empolgo em produzir novos vídeos e contar novas histórias. Não deixe a minha voz se calar e nem a minha empolgação murchar. Que esse planeta lindo merece muito bem ser mostrado aqui no YouTube. Mas só foi um registro dessa linda cidade que fica no norte desse planeta lindo chamado Bahia. E também um registro do Rio São Francisco. Esse importante manancial aqui do Brasil. Salve, salve o velho Chico. E também falar do César na cara do 208. Um aeronave que sou muito fã e adoro voar nela. Esse foi o pouso na pista 1735 do aeroporto de Salvador. Isso eu tô voltando pra casa. Mas agora acabou o milho, acabou a pipoca. Eu vou ficando por aqui. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E veja também um registro de passagem pela cidade de Botirama. E também esse registro na cidade de Jaguaripe, na região do Recôncavo. Nesses vídeos sugeridos aí embaixo.